A lista dos classificados é de responsabilidade do Nucep, Núcleo de Concursos da Universidade Estadual do Piauí. Serão convocados 480 aprovados no concurso da Polícia Militar, que ainda vão passar por quatro etapas de avaliação. A intenção do Comando-Geral da PM é convocar todos até novembro e colocá-los nas ruas no próximo ano. Nós temos previsto no edital tanto o exame físico, exame de saúde, psicotécnica e investigação social, que são fases eliminatórias também. Somente ao final de todas essas fases que nós vamos publicar realmente os 400 aprovados e os classificados que ficaram dentre esses 80. Nós certamente levaremos, como nós não vamos ter uma lista grande de classificados, levaremos a decisão do excelente senhor governador, para que ele tome a decisão de que se convoque os 400 ou os 420, 22, 18, 12, dependendo do quanto sobrar desses 80, quantos foram eliminados nas próximas fases. Nós, Polícia Civil e Polícia Militar, vamos estar atentos quanto a essa investigação social, toda a vida pregressa desses candidatos, desses aprovados, para que nós tenhamos realmente aqueles que não têm nenhum problema com a justiça, ou que não tenham tido a sua vida nenhuma mancha que venha a ter problemas com relação à instituição Polícia Militar. A Universidade Estadual do Piauí, juntamente com a Secretaria de Segurança, a Delegacia Geral do Estado e a própria PM, responderam à altura, e todas aquelas pessoas que tentaram se envolver nessas tentativas foram identificadas e vão responder a processos. E agora tem que ser nosso objetivo, cada vez que realizemos um concurso, que nós tenhamos essa capacidade de estar mostrando às pessoas que realmente, aqueles que são aprovados, que sejam aqueles que realmente estudaram e que merecem serem aprovados nos concursos.